Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para comentar a análise do IPO, da Armac, tá? Operação, a gente vai entrar aí, tá? Eu tenho mania de pular a etapa quando é o caso do IPO. Lembrando, faixa indicativa aqui do lado, tá? Na faixa dos R$13,30 aos R$16,63, bem específico eles ali. De qualquer forma, isso só para dar uma noção de para onde a gente deve vir o indicativo ali do preço, né? A captação, R$760 milhões de primária, R$214 de secundária, então basicamente ali um quarto aproximadamente de secundária, o período de reserva ainda não iniciou, só inicia no dia 12 do 7, então bastante tempo aí para pensar e vai acabar o período de reserva no dia 23 do 7, onde se encerra o período de reserva para quem não é vinculado nem nada disso, né? A operação, como eu queria pular a etapa ali, é uma operação de locação de equipamento, tá? Alguma semelhança ali, uma forma de operar com a Mills, então a gente tem aí algum tipo de conhecimento já em algum tipo, algum nível de operação desse nível, tá? Ela opera com multi-categorias, nesse caso aqui é menos aquelas plataformas de elevação, né? Mais em linha amarela e aí entra pás carregadeiras, escavadeiras, hidráulicas, retroescavadeiras, tratores de esteira, mini-carregadeiras, moto-niveladores, rolos compactores, desculpa, eu tenho que ler porque é tratores agrícolas, entre outros, então várias e várias categorias, isso só para dar uma noção do que a gente está falando, tá? Eles acreditam ser líderes no mercado e mesmo assim tem 0,5% do market share nacional, então é um mercado que claramente tem um indicativo ali de bem fragmentado, mesmo que esse nível que eles estão dizendo que tem não seja muito certo, o fato de eles se acharem líderes com esse nível ainda assim já mostra, tá? Que a gente tem ali um mercado bem fragmentado, eles trabalham aí com uma frota própria de aproximadamente 1.400 equipamentos, 1.403, se não me engano, um número, e isso no primeiro trimestre de 2021, tá? Números no primeiro trimestre de 2021. Os clientes estão separados, espalhados aí por 17 estados, de setores variados, e aí a gente tem aqui duas divisões básicas da forma como eles operam, e aí eu gosto justamente de explicar um pouco mais porque eu acho que isso aqui traz um pouco de cor aí da operação, a logística agrícola, agroindustrial, fertilizantes, mineração em papel e celulose, que correspondem a esse modelo de negócio de contratos de longo prazo a aproximadamente 62% da receita líquida, tem ali o comprometimento deles de manter a disponibilidade do equipamento alugado em acima de 95% do tempo, então eles têm ali todo esse suporte, não é só a parte de locação, eles fazem todo o suporte de manutenção, então o prazo de manutenção deles é menor de 24 horas, com esses contratos de longo prazo, ou então reposição do maquinário em até mais ou menos na média 48 horas, então eles fazem desde a parte de locação até a parte de manutenção direta daquilo, isso é interessante, depois a gente vai ver ali porque justamente tira o conflito de interesse entre manutenção que tende a querer colocar mais serviço e o locatário que tende a querer botar a máquina para rodar mais, a segunda forma de operação é justamente mais vinculada à infraestrutura, corresponde a 39% da receita líquida e é feita através de asset sharing, sem período mínimo de locação, a maior parte dos projetos ali são projetos de energia renovável, saneamento básico, rodoviários, ferroviários e infraestrutura urbana, e aí ele contrata apenas pela duração do projeto, então fica uma coisa mais leve, menos compromissada com o aluguel do equipamento. Também é uma forma de operar, aproximadamente 2 quintos do total do faturamento. Vocês prestem atenção, 62,39 não bate, 100 exatamente, mas é porque tem algum nível de arredondamento. Os preços das locações incluem 100% da manutenção, eles têm ali uma verticalização da operação, de forma que eles fazem tanto a parte da propriedade de locação enquanto a parte de manutenção, que justamente, como dito, acaba com esse conflito de interesse entre a pessoa que tem interesse em fazer manutenção e fazer mais serviço e a pessoa que é proprietária que tem interesse em locar e está com o equipamento rodando mais tempo. Então, isso daí acaba, eles operam ali como uma operação verticalizada, isso acaba sendo bem positivo. A gente vai ver isso refletido bem forte na margem operacional. Isso garante justamente a racionalização da operação. A operação vem com uma evolução exponencial. A gente vê por alguns gráficos, depois vai ter o do diligence, mas só para ter uma noção dos gráficos, a gente vê um crescimento por alavancagem bem agressivo. Isso fica visível na receita líquida dos últimos anos, que é o que vocês estão vendo na tela. Logo na sequência, a gente vê esse mesmo efeito no EBITDA e no lucro líquido caixa. Lucro líquido caixa, por causa daquela mesma questão que a gente vê em Mills, onde o lucro líquido efetivo é muito afetado pela depreciação, que quando você tem maquinário para alugar, acaba afetando bem negativamente a operação, mas não deixa de ter um efeito também exponencial, só menos agressivo, como a gente consegue ver pela separação da partezinha do lucro líquido. O gráfico não é dos melhores, mas a gente vai ver os números do diligence, então não precisa ficar preocupado. Novamente, como eu disse, o lucro líquido afetado pela depreciação do maquinário dificulta, e por isso eles fazem justamente o uso daquela medida do lucro líquido caixa. Vale observar que as margens EBITDA nesse desenho estão mostrando uma acomodação em um ponto máximo, convergindo para uma estabilidade, uma estabilização na faixa dos 50%, 55%, só para a gente ter uma ideia que esse exponencial de crescimento de margem não deve continuar nesse mesmo ritmo. Pelo gráfico de CAPEX versus alavancagem, a gente justamente vê confirmado o crescimento por alavancagem, e aí a gente vê também escrito ali um dos pontos onde eles dão clara, deixam clara as intenções deles, dos controladores, em continuar nesse ritmo de crescimento por alavancagem, de expansão bem agressiva, passando para o Dudu, a gente vê uma forte evolução operacional, ou a receita líquida, como dito anteriormente, com um crescimento bem agressivo nos últimos anos, é bem positivo, a gente vê aí que isso sai refletido também nas outras contas da empresa, o acompanhamento desse crescimento da receita líquida, é um crescimento forte também do EBITDA, com melhoria de margem, com esse ganho de escala, então a operação veio de uma operação mais incipiente, cresceu exponencialmente, hoje a gente vê um ganho de escala querendo se aproximar ali a uma máxima entre 50% e 55% de margem EBITDA, ou operacional, se vocês quiserem chamar, mas não deixa de ser uma proxy, o lucro líquido e o lucro líquido caixa, com margens bem positivas, também bem interessante. Coloco aí na tela o primeiro trimestre 2021, para quem quiser ver, só no sentido de matar a curiosidade, eu acho mais relevante a trajetória dos últimos 3 anos, dado que a operação vem de uma crescente bem agressiva, não acho que esse ponto alto do primeiro trimestre é algo representativo, independente de positivo ou negativo. E aí vem a parte que diferencia consideravelmente da operação da Mills, além das margens que são consideravelmente superiores. A alavancagem e o ímpeto da gestão, que eu vejo como um pouco ousada demais. Isso porque a gente tem uma alavancagem ali, como vocês podem ver na tela, de 3,95 vezes no primeiro trimestre 2021, que já é uma alavancagem consideravelmente forte, especialmente num período em que tem crescimento de taxa de juros e por aí vai. Quando eu olhei a primeira vez, achei ótimo, tudo bem, o IPO vai ter uma captação forte e aí vai matar um pedaço dessa alavancagem, a operação cresce com o restante do caixa da IPO, mas ao ver a destinação dos recursos e ler o plano de expansão, fica claro ali que a empresa tem outros planos para aquele capital e que a ideia não é bem essa. O plano de expansão envolve três, quatro pontos ali, mas os três que eu acho que chamam a atenção, tem um ali que eu tenho, o quarto é tecnologia, mas digitalização, mas não é propriamente a parte que me chama a atenção. A parte que me chama a atenção são três pontos que é o quê? Expandir para novas regiões, o que é algo sempre usado, mais máquinas usadas, dado que eles têm ali as condições com esse know-how de manutenção, de lidar com máquinas mais velhas do que três anos, usando desse know-how para poder fazer com que aquelas máquinas girem, acaba saindo mais barato a compra, eu faço ela girar de uma forma mais ótima ali, porque eu tenho capacidade de manutenção, então acaba sendo um jogo bem interessante para mim. Estou pegando um maquinário que os outros não conseguem mais usar porque não tem capacidade de manutenção e tem que ficar pagando para terceiro, eu puxo para mim e justamente uso de uma forma mais racional. É positivo, mas é algo para se levar em consideração. E outras categorias de máquinas, então expandir ali a quantidade de tipo de maquinário que eles têm. Isso daí são três medidas que sozinhas não fazem muita diferença, mas quando você pensa num conjunto como um todo, expandindo uma operação, é uma coisa que é difícil de coordenar tudo ao mesmo tempo e de forma ótima ali, é possível, é possível, mas é algo que leva a algum nível de as coisas se acertarem de um jeito muito tranquilo. Exige ali um azeitamento muito forte da operação. Isso tudo com a utilização de todos os recursos do IPO, ou seja, todo o capital que vai entrar nesse IPO vai ser usado especificamente para aquela ampliação daquela estratégia de expansão deles. Então a ideia aqui deles é o quê? É reduzir a alavancagem através do aumento da base. A gente tem a alavancagem como sendo dívida líquida sobre o EBITDA, a ideia deles é crescer a operação mais rápido do que eles conseguem crescer o endividamento, aumentando aquele EBITDA de forma que, por conseguinte, a gente vê a alavancagem reduzindo. Ou seja, a proporção entre o quanto eu tenho de dívida líquida versus o quanto eu estou gerando de caixa operacional para poder justamente pagar aquela dívida líquida só para ter uma noção da ideia. Então basicamente é isso. Não é a redução da dívida líquida, mas sim o aumento da base que é o EBITDA. E aí vem alguns pontos. Primeiro deles, a gente tem os juros subindo com uma alavancagem alta, e aí alta no sentido de, em proporção do que eles conseguem pagar, a alavancagem está forte, o que vai aumentar as despesas financeiras de forma irrelevante, dado que, versus a operação deles, aquela alavancagem está consideravelmente forte. A operação está sujeita a covenants, então a operação tem algumas dívidas ali que estão sujeitas a covenants. Na tela aí, os covenants, covenants nada mais são do que condições que se rompidas, não tendo uma conversa, um acordo com o credor, permite a ele simplesmente puxar a dívida de uma vez só, pedir a dívida de uma vez só, executar o devedor de uma vez só. Na tela, a gente vê que 3,5 vezes o covenants da dívida líquida sobre EBITDA para o final de 2021, a gente já está em 3,95 vezes, vale lembrar. E isso daí fica regressivo para os próximos anos, o que justamente pressiona a capacidade de expansão da empresa e é algo mais para controlar, fora aquela questão de expansão geográfica, expansão para novas áreas e compra de equipamento usado para lidar com aquela manutenção ali. Assim, bem amarradinho. Em eventos recentes, houve uma tomada de mais 210 milhões em debêntures ali, o resultado líquido. Não fica muito claro se isso incluiu ou não aqueles 40 milhões pagos e descritos ali. Supondo que sim, só para ter uma noção conservadora aqui de um aumento da dívida não tão alto, a gente tem um aumento de 170 milhões na dívida, 210 menos 40 pagos, supondo que foi pago. Se foi usado para expansão, como todo o capital do IPO será, então não é absurdo da nossa parte imaginar que isso vai ser usado para expansão, a gente tem a alavancagem subindo ali no primeiro trimestre, mais esse período pós, abril, maio agora, subindo para 6,25 vezes, o que distancia consideravelmente dos 3,5 que eles têm que estar até o final do ano. Não é provavelmente algo que me deixa tranquilo. Caso esteja no caixa ainda, a gente continua com uma alavancagem de 3,95 vezes, que não é provavelmente a coisa mais positiva do mundo. Com uma estratégia, isso tudo com uma estratégia que depende, a estratégia de expandir a base, de crescer o EBITDA, que depende da capacidade econômica viabilizando o crescimento das operações. E, por conseguinte, o crescimento agressivo contínuo do EBITDA, que já vem crescendo em uma velocidade agressiva. Se qualquer coisa, qualquer coisa espanar, um delta nessa brincadeira toda, com expansão geográfica, expansão de maquinário, bababá, e comprando maquinário usado, e fazendo manutenção, e expandindo a base com crescimento agressivo. Se qualquer coisa desce espanar, fica tudo bem complicado, e eu acho, propriamente, arriscado demais, especialmente com planos de compra de maquinário usado. Por quê? Porque uma vez que você tenha qualquer tipo de aperto de liquidez, é muito mais difícil transformar em caixa maquinário usado, já depreciado, do que um maquinário novo que você consegue, por mais que com desconto, liquidar com facilidade, aqui seria bem complicado. Especialmente, sendo ela, justamente, a operação que se coloca como a capaz de lidar com maquinário usado. Se ela é uma das poucas que consegue lidar com maquinário usado, o pool dela, a quantidade de compradores que ela pode ter no momento de aperto para aquele maquinário usado é menor ainda, dado que poucas operações conseguem fazer isso. Não é comum no setor. Então, fica pior ainda, fica menos líquido ainda aquele material, aquele equipamento, aquele maquinário usado que ela tem ali, o que permite para ela uma capacidade menor de gerar caixa em caso de um aperto de liquidez ou insolvência de curto prazo. Vale dar uma olhada na tela, nos cenários colocados por eles, está de juros versus endividamento, justamente para ver ali extrapolando o que eles imaginam em stress test. Eu não sei se não dá para ter um cenário 4 ali onde os juros estressam um pouco mais ainda. A gente tem visto alguma pressão inflacionária, por mais que não seja estrutural, é possível que a gente tenha uma subida de juros. É um delta mais agressivo. De qualquer forma, a gente está falando ali de média dos últimos 12 meses. Então, é possível que esteja casado com o que pode acontecer. A operação, e aí falando da operação do IPO, joga 26, 0,7% aproximadamente do capital a mercado. Está com um delta de venda do FIP, do Fundo de Investimento em Participações ali. Eu não vejo provavelmente a venda do FIP ali como preocupante. Mas quando a gente olha a diluição, que é um pouco forte, de 83%, a gente vê que, de fato, o FIP está querendo fazer uma grana ali. E a operação, para mim, ela é bem clara, bem simples. Eu não sei se, não justifica para mim uma diluição de 83%. mais do que isso, vem aí carregada de uma alavancagem, de uma pressão ali que eu não acho das mais positivas. Eu passei o olho por cima da operação ontem, porque eu fiquei curioso assim que saiu o IPO, assim que saiu o prospecto final. Eu fiquei bem animado até ver justamente aquela questão do endividamento versus a destinação dos recursos. Eu não tenho pique para risco nesse nível, está muito apertado, muito amarradinho demais. A corda fica muito tensionada na operação, sem espaço para qualquer intempéria. E se a gente viu de 2019 para 2020 que intempéries acontecem, especialmente, nesse caso aqui uma bem agressiva, mas qualquer intempéria nesse caso aqui vai dar uma balançada agressiva na operação e ela tem um espaço pequeno ali para um respiro. Então não é para mim, eu vou ficar de fora da IPO, vou acompanhar a operação de longe, mais por uma questão de curiosidade do que propriamente para ter algum tipo de participação aqui até que ela realmente resolva reduzir essa alavancagem. A gente viu que a Mills, por exemplo, teve questões com a alavancagem mais agressiva e a tentativa de crescimento mais agressiva tempos atrás, hoje opera com caixa líquido podendo comprar operações e expandir, mas com caixa líquido nesse momento. A título de curiosidade, só curiosidade, para que eu ficasse confortável nessa operação, eu teria pedido para a gestão para reduzir a alavancagem para duas vezes dívida líquida sobrebítida com parte da captação, que não ia tomar toda a captação, ia tomar um pedaço, não muito grande, diga-se de passagem. O restante usaria na expansão, escolhendo ou geografia ou maquinário diferente primeiro, não as duas ao mesmo tempo. A minha preferência seria para começar com novas máquinas, porque é muito mais fácil expandir geograficamente, uma vez que você tem a prática com maquinário novo, do que expandir primeiramente geograficamente e depois querer treinar a galera no maquinário espalhado pelo Brasil. Então, eu acho que o inverso é muito mais complicado e deixaria travado ali como no máximo, no máximo, no máximo, 30% desse capital entrante usado para maquinário com mais de três anos, justamente pela dificuldade que eu tenho de conversão em caixa, no caso de um aperto de liquidez ou de insolvência de curto prazo, esse maquinário não poderia estar todo ali comprado em máquina antiga, justamente para poder fazer essa conversão. Então, deixaria no máximo travado 70% mínimo de maquinário novo, 30% máximo de maquinário antigo. Mas isso, só atilo de curiosidade. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, acabei me estendendo aqui. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, só ir lá falar comigo. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise a gente já está contratado de IPO a semana toda já. Valeu, abraço!